Olá, então há uma semana nós exemplificámos a montagem de uma das réplicas de uma experiência de microcosmos e aqui podem ver o aspecto da experiência completa. Esta experiência tem dois níveis de umidades, uma simular seca e outra com condições de umidade normal e para cada uma destas umidades diferentes do solo temos um controle sem minhocas, temos uma espécie anéssica que vai ser a aporrectodeia trapezeais, uma espécie endogéica que vai ser a aporrectodeia rosa e também as duas espécies misturadas. Neste momento quase todos estes recipientes já têm minhocas e agora vamos exemplificar como é que as adicionamos, este tratamento é de umidade normal, portanto o sol está com condições mais úmidas e vamos mostrar como é que se adicionam as minhocas, tanto o aporrectodeia rosa como o aporrectodeia trapezeais, sendo aqueles tratamentos que já têm as espécies misturadas já estão feitos. Então vamos começar com a rosa que é um lindo objeto, então é mais pequenininha. E vão ser adicionados, neste caso, seis indivíduos a cada microfone. Já temos aqui os nossos seis indivíduos. E vamos passá-los então para o teste. Vamos deixar então que elas se enterrarem agora. E quando elas se enterrarem vamos então adicionar contas de cerâmica de outra cor para ver então se há alguma movimentação destas contas na presença das minhocas. Agora vamos fazer o mesmo com a outra espécie, a ADS e a corretora e a trapezois. Que sendo a Mésica é bem melhor. Por agora está, mais tarde vou então ensinar o alimento das minhocas, que neste caso vai ser Lita da Gramínia a Próstis por Épico, que cresce no mesmo sítio das minhocas. Então, agora já precisámos o Lita das Gramínias, foi preso em precisão. E já adicionámos a todas as réplicas, aqui temos um exemplo. E este Lita então vai constituir um incremento na matéria orgânica do solo, que vai servir de alimento às minhocas. Podem também reparar que uma das contas que foi colocada na superfície já caiu aqui por um canal onde as minhocas passaram.